E aí pessoal, tudo jóia? Vou mostrar pra vocês como criar agora uma questão de múltipla escolha, mas também poderia ser qualquer outro tipo de questão. Por enquanto, vou mostrar de múltipla escolha. Você percebe aqui que eu estou logado, tá certo? Eu já fiz o login na plataforma. Vou escolher a disciplina. E eu tenho aqui na administração da disciplina o banco de questões, tá certo? Eu já tenho algumas questões cadastradas, tá? Pra cada questão, a gente pode criar uma categoria. Vou mostrar pra vocês quais são as categorias que estão aqui. Eu criei três tipos de categoria, ó lá. Classes, objetos. É claro que essas categorias, elas estão relacionadas com a disciplina, né? Estrutura de controle e fundamentos da linguagem, tá? Então eu vou criar uma questão pra aqui, pra categoria chamada classes e objetos. Então vamos lá. Vou escolher a categoria. E aqui eu tenho o botão criar uma nova questão. Aqui, ó, nessa parte, eu tenho todos os tipos de questões que eu posso criar, tá certo? Associação, calculado, campo calculado, né? Cálculo simples, etc, etc. E tem aqui múltipla escolha. Tá bom? Então eu vou colocar essa opção aqui e adicionar. Bom, vou colocar o nome da pergunta aqui. Vou colocar aqui, sei lá, vou colocar pergunta 10, tá? Eu já tenho preparado o texto da questão e as alternativas que eu vou utilizar, tá certo? Então eu vou colocar aqui, ó, procurar, é, copiar da minha cola aqui, né? Então eu vou escrever sobre, é, objetos, assinale a alternativa incorreta. Então, isso daqui, ó, a gente pode, inclusive, formatar esse texto. Por exemplo, colocar um negrito aqui, colocar um itálico, é, mudar a fonte, tá certo? Aliás, mudar o estilo. E se você quiser colocar, é, uma figura aqui e tal, você também pode colocar, tá certo? Por questões aqui de, é, deixar o, o, o vídeo mais objetivo, eu vou deixar aqui apenas com o negrito e não vou usar as outras opções, tá certo? Bom, aqui esse feedback geral é uma, é um texto que você pode colocar pra como se fosse uma explicação da questão, tá certo? Então, eu vou deixar em branco, no caso vai ter apenas uma resposta, vai misturar as opções, tá certo? Então, pra cada aluno que entrar, pra cada vez que a gente, é, abrir essa questão na tela, as alternativas estarão misturadas, tá? E aqui a gente pode escolher vários tipos de, de numeração. Vou deixar na A, B, C e D mesmo aqui, tá bom? Vou pegar as respostas aqui, que eu já, já tenho. Então, essa aqui é uma, é, é uma resposta correta, certo? Então, olha só, eu tô querendo assinalar a incorreta, né? Então, essa resposta aqui vai ficar sem nenhuma nota. Vamos pra próxima resposta, próxima alternativa, ó, escolha dois. Você pode fazer um, colocar um feedback também pra cada, é, questão, pra cada, desculpa, pra cada alternativa. Não é necessário nesse caso aqui. Vamos pegar aqui, pronto. Mais uma alternativa, que também está incorreta. Está correta, na verdade, né? Vamos colocar aqui, mais uma. E no meu caso, essa resposta aqui, é que o aluno tem que assinalar. Tá certo? O objeto é uma variável local, etc. Então, vou colocar aqui. E vou colocar aqui a nota. Quando ele acertar essa, essa, é, essa alternativa aqui, confirmar, ele vai ganhar 100% da nota. Tá bom? A gente pode colocar umas outras opções aqui. Aliás, antes disso, a gente pode colocar mais alternativa. De repente, colocar a alternativa, é, é, F, G, H, I, J, quantas você quiser. Tá certo? Sempre ele vai colocar mais três aqui. Bom, é, a gente pode ter um feedback geral. Tá certo? Se a resposta está correta. Se a resposta, enfim. Aqui é um padrão, você pode mudar esse texto. Eu vou deixar padrãozão assim. Múltiplas tentativas, ou seja, você pode dar uma, é, uma outra chance para o aluno tentar acertar. Só que cada vez que ele entrar nisso, ele pode, ele vai ter uma penalidade, ó, de 33%. Tá certo? E você pode colocar dicas aqui. Nesse caso, eu vou, não vou dar essa chance para ele. Tá certo? E, então, vou deixar padrão. E vou salvar as mudanças aqui. Se está aqui, é quando você quer colocar palavras-chave aqui para a alternativa. Eu não vou deixar, vou deixar isso em, é, em branco também. Que no meu caso, não vou precisar. Tá certo? Salvei mudanças. Lembra que a gente colocou como pergunta 10. Então, está aqui. Pergunta 10, ó. Tá certo? Então, se eu mostrar aqui. Isso aqui é a forma como vai mostrar para o aluno. Tá certo? Então, olha só. Desse jeito aqui. Essa parte de opções aqui não vai ser mostrada para ele. Tá joia? Então, isso aqui é apenas uma, uma, uma visualização, uma pré-visualização daquilo que o aluno vai. Encontrar na hora da prova. Tá bom? Vou fechar esse preview aqui. E vou fechar o vídeo. Até mais, pessoal.